Um incêndio criminoso de grandes proporções atingiu uma reserva ambiental localizada entre o viveiro aqui da CESP, da antiga CESP e o Grêmio da CESP, às margens da BR-262 aqui em Três Lagoas, na divisa com o Estado de São Paulo. O incêndio foi registrado na noite da última quinta-feira. Chamas se espalharam rapidamente, consumindo a vegetação ressecada, levantando fumaça até as propriedades vizinhas e a BR-262 nas proximidades do Atacadão e ameaçando os animais silvestres presentes na mata. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, diversos animais fugiram do incêndio, sendo lobos-guarás, tamanduás, cotias, viados, tatus e aves. O trabalho de combate ao incêndio durou aproximadamente quatro horas e teve apoio do Corpo de Bombeiros. Foi constatado que o crime degradou aproximadamente 20 hectares daquela área. Nesta época do ano, período de estiagem, aumentam-se as queimadas em pastagens e terrenos baldios e também nos quintais das residências, o que é crime, como destaca a diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Maísa Costa. Você varre o seu quintal, a sua calçada, faz aquele montinho de folha, coloca fogo ao invés de colocar para coleta pública. Terrenos que às vezes os proprietários não dão a devida manutenção, não zelam pelo seu imóvel, o mato cresce, às vezes uma bituca de cigarro ou até vizinhos preocupados com o aparecimento de bichos também acabam prejudicando, acabam cometendo esse crime que é tacar o fogo para acabar com o mato. Então assim, é infração contra o nosso código de posturas, é passiva de autuação e é o que a gente faz. A gente trabalha com denúncia, como sempre. As denúncias de queimada de terrenos baldios, nós não precisamos ir no momento, até porque a gente não apaga. A gente tendo vestígios, os focos lá, ou o próprio terreno pós-queimado, a gente autua o proprietário do imóvel. Então eu até peço a colaboração de quem vê alguém atiando fogo, vê um veículo, alguma coisa, se conseguir tirar uma foto, fazer um vídeo, dá para fazer pelo upload pelo site da Prefeitura na Ouvidoria, que daí sim a gente conseguiria imputar o crime ao real autor. Porque hoje, como eu te disse, a gente acaba autuando o proprietário do imóvel, até porque ele é responsável pelo seu imóvel, tanto por não ser murado ou por não ter realizado a devida limpeza. A Secretaria do Meio Ambiente fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros na tentativa de identificar quem comete o crime. A maioria das pessoas acabam procurando um bombeiro, como eu disse, para fingir apagar o fogo. Então essa demanda, como é muito grande, eles muitas vezes não conseguem atender, em perímetro urbano a gente fez essa parceria, eles nos mandam todas essas denúncias com a localidade, às vezes até com já fotos para a gente realmente partir para a parte administrativa, que é a autuação. Além de causar uma série de problemas para a saúde, como problemas respiratórios, as queimadas, as fumaças geram ainda muitos prejuízos para o meio ambiente. Isso, problemas respiratórios, como você disse, principalmente criança, idoso, pessoas que já têm alguma deficiência, asma, bronquite, sinusite. Mas enfim, além dessa nocividade, a própria saúde, também a poluição de meio ambiente, porque essas partículas vão para a atmosfera. Esse tempo atrás mesmo, apareceu nos Estados Unidos, simplesmente o céu foi tomado ali e o fogo, na verdade, era do Canadá. Então a gente vê que isso vai além. Então, mais uma vez, pedir colaboração. Não ateia fogo, não tem essa necessidade, né? Não há necessidade de você varrer o seu quintal e colocar fogo. Coloque para a coleta pública, né? Proprietário de terrenos, vamos limpar os seus terrenos, vamos manter os lotes vazios. Não é só pela queimada. É a presença de animais peçonhentos que pode, principalmente, ir para a casa dos vizinhos, uma criança que está lá, né? Você viu tanto a presença de escorpião. Então vamos manter os nossos imóveis limpos, não vamos atear fogo. Vamos recolher o seu lixo, ensacar e colocar para a coleta pública.